Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu desejo muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus por isso. Pessoal, hoje o canal da Maria Jacinto Pereira vem trazer pra vocês, sabe o que? Uma organização na minha parte do guarda-roupa, tá bom? Eu vou dar aquela bela organizada, porque no dia a dia a gente vai pegando aquelas peças pra usar e vai jogando uma por cima da outra, né? Aí você vai pegar, procurar uma pra sair assim e não encontra, porque tá tudo bagunçadinho. Aí também vou passar o que? Um cheirinho por dentro do guarda-roupa, tá? Vou usar um paninho com amaciante bem cheiroso pra tá passando por dentro do guarda-roupa, dentro da gaveta das lingeries. Ó eu lá, ó euzinha lá atrás, ó. Acabei de tomar um belo de um banho, coloquei aquela sainha ali, ó. Uma sainha bem rodadinha, bem leve. Coloquei essa blusinha aqui, ó. Tá bom, meus amores? Ó meu lookinho aqui, ó. Então, pessoal, aí o que é que eu vou fazer aqui no canal da Maria Jacinto Pereira? Vai ser um vlog de organização na minha parte do guarda-roupa, tá bom? Você sabe que mulher gosta de ter as coisinhas organizadas, mas agora no momento tá bagunçado. Aí o que é que eu vou fazer? Já vou agradecendo a vocês aí de coração, a companhia do dia a dia. Muita gratidão, tá bom, amores? Por tudo. E quero convidar você que ainda não é do canal a se inscrever, curtir, deixar seu joinha, compartilhar, ativar o sininho de todas as notificações. Que Deus abençoe a todos e vamos pro vlog. Ah, outra coisa. Quem tiver Instagram e quiser me seguir bem de pertinho é Maria Jacinto Pereira, Senhora Maria. Ó, então, já estamos aqui no quarto. Coloquei essa coberta aqui, ó, bem linda. Bem linda mesmo, igual eu. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, rapidinho, peraí. Ó, tirei as minhas lingerie aqui, ó, dessa gaveta. Essa gaveta aqui eu só uso pra pôr minhas lingerie, minhas máscaras. Aí, não tem aquele mumbiju vermelho? Ele é bem cheirosinho. Aí, eu coloquei aqui, ó, coloquei aqui um pouco nesse potinho. Aí, eu vou usar aqui, ó, essas toalhinhas. Uma, eu vou tá mergulhando e torcendo ele e passando aqui, ó, por dentro do guarda-roupa todinho. Aí, também, aqui dentro tá a gaveta, tá bom? E, também, o intuito de eu tá usando o amaciante, gente, sabe o que que é? Além de limpar pra deixar tudo cheirosinho aqui dentro, Eu quero também passar aqui, ó, no meu sapato, nas minhas botas. Porque, não sei se vocês sabem, nas minhas bolsas. Quando a gente guarda por muito tempo, bolsa e sapato, de couro principalmente, eles criam um bolozinho, né? Aí, o que que eu faço na minha jaqueta de couro, que ultimamente eu não tenho usado. Aí, pra não criar aqueles bolos brancos, eu vou fazer, sabe o que? Vou também passar na toalhinha umedecida com o amaciante, tá bom? Porque, aí, hidrata o couro, fica bem cheirosinho. E, hoje, eu tô dando sol, sabe por quê? Choveu muito a noite aqui, ontem, e tá ventando bastante. Então, o ar que tá entrando aqui, ó, pela minha janela, ó, vai me ajudar muito a tá, ó, arejando aqui as partes das minhas roupas. Aí, ó, eu tenho essa parte aqui, ó, que eu vou tirar tudo e jogar em cima da cama. Vou mostrar pra vocês quantos vestidos eu tenho, quantas saias eu tenho e as minhas blusas. Tá bom, amores? Tomara que vocês gostem. Pois é, aí, aqui, ó, eu peguei todas as minhas lingeries e coloquei aqui nesse saco, tá bom? E é isso aí. Minhas máscaras também, ó, deixei elas aqui. Isso é uma coisa muito íntima, não podemos mostrar muito. Então, vamos começar? Eu vou tirar assim, ó, vou começar, ó, esse barulho é da porta, tá? Vou começar assim, ó, pegando todas as roupas, assim, ó, todas. E colocando aqui em cima da cama, tá bom? Ó, colocando todas em cima da cama, mais, mais aqui, ó. Calça, aqui, mais essas outras, ó. Vocês lembram que eu tirei uma mala de roupa, né? Mas, ó, Deus multiplicou, tá bom? Feito aumentar minhas roupas. Porque eu andei comprando novas peças e ganhando também, novas peças. Gente, é impressionante. Sabe aquele ditado? Quanto mais você doa, mais você recebe. É isso aí. Então, nossa. Aí vocês vão, vou mostrar pra vocês um segredo. Foi só pra confirmar o que eu falei pra vocês, ó. Essa blusa aqui, eu ganhei ela essa semana. Só pra confirmar o que eu falei. Ó, ganhei essa blusa. Sem nem saber se eu ia ganhar ela. Na cor que eu amo, que é vermelho. E ainda com essa frase aqui, ó. Fé em Deus. Esse é o segredo. Agora eu vou pegar aqui, ó, meus blazers. Tirar também. Tô precisando de um cheque de um guarda-roupa bem grande. Ó, minha jaqueta aqui de couro, que eu vou passar maciante. Agora aqui meus casacos. Ó. Uma coisa quase que eu nunca usei aqui em São Paulo foi cachecol. Mais blazer. Que é a blusinha de usar à noite. Que ela tem uns negocinhos brilhantes. Também eu ganhei muitos anos do meu esposo. Se muito eu usei, foi uma vez ou duas. Minha jaqueta jeans. Minhas blusinhas aqui, ó. Pra botar por baixo, usar por baixo dos blazers. Prontinho. Agora eu vou também tirar aquelas coisas dali de cima. E organizar. Agora eu vou começar a limpar aqui dentro. Vou pegar um pouquinho aqui, ó. Vou pegar essa toalhinha. Tá precisando, porque, ó. Cheio de pó aqui, ó. Vou começar aqui por dentro, assim, ó. Esse amaciante é bom, porque ele é concentrado. Aí fica um cheirinho bem gostoso. Aí aqui, ó, gente. Como tá sujinho aqui, entendeu? Tá vendo, né? Tem que limpar. A gente, às vezes, nem se liga nisso, né? A gente vê as roupas lá e acha que não. Que lá não tem sujeira, mas... Tem sim. E é bom limpar. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? A sujeira. Eu creio que no meu caso aqui, é porque eu fico com a janela aberta, né? Pra entrar vento, pra ventilar, e acaba entrando. Algum pozinho. E eu não percebo, porque eu não tenho alergia aí. Eu não dou muito espirro. Aqui, ó. Agora aqui dentro, na gaveta. Se eu tivesse as gavetas aqui de baixo, eu ia colocar as tixantezinhas dobradas aqui. Mas como eu não tenho, eu vou pôr a lingerie aqui, dentro de um saquinho. Que antes eu tava usando elas soltinhas. Eu vou ver se eu coloco o saquinho aqui do lado e umas blusas dobradinhas aqui do outro lado. Pra ficar mais organizadinha, né? Olha, meninas. Eu encontrei uma maneira bem inusitável de mostrar meus vestidos. Eu nem sabia. Eu tenho dez vestidos atualmente. Olha, que lindinho esse, ó. Olha só, que lindo detalhe desse. Aí tem esse jeans aqui, ó. Que eu comprei na Pernambucana. Eu nunca usei ele, ó. Com essas manquinhas japonesas. Todo de botãozinho aqui na frente. Esse aqui vocês já conhecem aí do canal, né? Eu coloquei ele assim, ó. Eu gosto dessas manquinhas soltas dele. Aí eu tenho esse vestido aqui preto. É o único pretinho que eu tenho. Básico. Um botãozinho aqui. Eu tenho esse longo aqui que eu já usei ele. Tem até fotinha dele lá no Instagram. Amo ele. De alcinha. Bem legalzinho ele pro calor. Gosto desse também bastante. Que ele é forradinho, ó. Tenho ele há mais de dez anos. Esse daqui eu ganhei essa semana. Ó. Ganhei essa semana. Ele tem um bojozinho aqui, ó. E uma manguinha curta. Tá bom? Esse daqui, eu já tenho também foto com ele lá no Instagram, ó. Ele é bem legalzinho ele. Eu amo ele também. Ele tem uma aberturazinha aqui embaixo. Ele é bem florido, né? Tem também um babadinho aqui. Umas manguinhas japonesas. E é isso aí, meus amores. Esses são os vestidos da Maria. Tá bom? Aí aqui agora... Já cansei. Aqui agora eu vou dar mais uma arrumadinha ali pra ver outras coisas. Agora eu voltei mostrando minhas tixantes, ó. Tô com nove. Que eu nem sabia também quantas tinha. Ganhei essa vermelha essa semana. Ganhei essa daqui também, ó. Bem linda. Com essas florzinhas aqui. Ganhei essa, ó. Mãe. Um título maior que rainha. Ganhei da minha irmã. Essa daqui eu comprei. Tá até com etiquetinha ainda. Aquela da loja da minha irmã online. Brasilina Modas. Comprei essa também lá na Brasilina Modas. Já usei uma vez. Aí tem essa daqui. Clarinha. E essa cinza. Que é daquela marca Viva, ó. Aí eu comprei ela tem uns quatro anos. Foi na Pernambucana. Comprei essa também que é da Brasilina. Já usei também. Essa daqui também foi na... Lá na Pernambucana. Que é dessa marca Viva. Que é uma marca muito boa. Então aqui eu tenho nove tixantezinha. Eu vou tá enrolando elas assim, ó. Fazendo rolinho delas. Que é pra mim tá colocando lá na gaveta. Vou tá dobrando assim, ó. E já enrolando. Tipo um rocambolezinho. Pra mim tá colocando lá na gaveta. Fazer isso nas nove. Olha meninas aí, né? Eu vim mostrar agora as minhas saias. Ó, eu ganhei essa essa semana. Essa azul linda. Ganhei essa daqui, ó. Bem alegre igual eu. Essa daqui, ó. Muito linda também. Essa com essa estampa. Aí eu tinha comprado essas blusinhas. Pra usar por baixo dos blazes. Aí eu coloquei assim, ó. Dá pra combinar. Sai azul com essa cor coral aqui. Bem linda, né? Esse daqui também dá pra usar com esse verde. Esse daqui dá pra combinar com essa rosa choque. Essa verdinha com preto. Com essa cor de vinho. Aí de calça. Aí no caso aqui eu tenho uma, duas, três, quatro saias longas. São longas. Tenho três blusinhas dessas aqui, ó. De alcinha, né? Essa daqui é de tipo de uma viscosa. Essas aqui são de malha. E calça eu tenho apenas duas jeans e uma de malha. Essa daqui eu uso mais no frio. Que é pra fazer caminhada. Ou pra dormir. Essa daqui, ela é uma flare. Ó. Tenho uns quatro anos dessa cor aqui. Essa cor escura. E tenho essa daqui. Que é o 50. Que é daquela tamanho plus. Ó. Que é rasgadinha aqui, ó. Tá bom? Vocês entenderam, né? Pois é isso aí, pessoal. E a saga continua. E tá chovendo. Ó o barulhinho da chuva. Ó, pessoal. Aqui minha jaqueta, né? Eu peguei o pano aqui, ó. Essa... Esse paninho da Escort Brite. E aí eu faço assim, ó. Pra não dar bolô, sabe? Eu passo nelas todinha assim, ó. Ó. Eu torci ele. Aí eu passo nele todinho. Aí aqui já tá hidratando o couro, né? Eu tenho essa blusa, essa jaqueta aqui. Praticamente há uns seis anos. E tá novinha, pessoal. Então eu limpo assim, ó. Sempre tô limpando, sabe? E é isso aí. Aí eu ponho aqui, ó. Os trabo aqui da cama. Pra pegar um ventinho, né? Aí aqui é a pretinha, ó. Do mesmo jeito, ó. Vai limpando. Fica todinha. Na frente e nas costas, tá bom? Não vou mostrar muito detalhado. Eu duvido pra ficar muito longo. É isso aí, pessoal. Aí hidrata o couro e não cria bolô. Aí, meninas. Agora eu vim mostrar pra vocês os meus sapatos. Os que eu uso atualmente. Ó. Tô usando atualmente essa rasteirinha, tá bom? Da Ipanema. Essa sandalinha aqui, ó. Que eu já passei o paninho com a maciante pra hidratar o couro dela. Ó. Ela tem um saltinho assim, ó. Pequenininho. Essa daqui também, ó. Eu já usei bastante ela. E acabei também limpando. Dando uma limpadinha nela com a maciante. Ó. Pra manter, né? O brilho. E cuidar do calçado, né? Cuidar do calçado. Pro calçado durar mais. Aí aqui. Esse sapato aqui, ó. Era o meu desejo, um sonho que eu tinha de ter um sapato desse. Aí quando eu fiz 50 anos, eu ganhei esse daqui, ó. Tem uns 3 anos que eu tenho ele. Também eu limpo ele com a maciante. Acabei de limpar ele com a maciante, tá bom? Aí aqui. Tem essa bota. Marrom. Tem essa outra bota que eu vou também limpar ela. Esse sapato também eu uso bastante. Que é da Piccadilly. Ó. Uso ele bastante. Aí eu limpo eles com a maciante. Aí aqui, ó. Já tem uma franelinha. O que é que eu faço? Eu pego e começo a fazer isso aqui, ó. Limpo. Passo no couro todinho. Tá bom? Ó. Tô com o ventilador ligado aqui. Que aí já vai secando, né? Ó. É assim que eu limpo. Isso aqui. É maravilhoso. Vocês não entendem. Além de ficar cheiroso. Fica limpo. Tá bom? Devolve o brilho do couro. Hidrata o couro pra não rachar, né? Que a maioria dessas... Desses couro de bota racha. Mas é porque a pessoa larga lá dentro de uma caixa, numa sacola e não cuida. Mas no caso aqui, ó. Você passar um paninho assim, ó. A maciante... Tem que ser qualquer maciante concentrado. Que o intuito aqui é hidratar. Hidratar o couro, né? E é isso aí, pessoal. Esse é o segredo. Esse é o segredo de você manter os calçados organizados, limpos. Tá bom? E bem cuidado. Olha, menina. Agora eu vim mostrar minhas bolsas. Meninas. Ó. O mesmo que eu fiz... A mesma limpeza que eu fiz nos calçados, eu fiz nas minhas bolsas. Eu tenho essa bangue aqui grande, ó. Essa bolsa, bagagem. Sei lá como é que fala. Ó. Que usa nas costas, né? Ela tem duas alcinhas. E eu tô fazendo o mesmo processo. Quer dizer, já fiz. Passei o pano com a maciante nela todinha. Tô usando muito ela atualmente. Porque ela carrega bastante coisa, né? Eu acho que é a bangue. Bangue, sei lá como é o nome. Aí tem essa daqui, ó. Que eu uso só em ocasião especial, né? Porque ela é assim, ó. Chiquetosa. Aí essa daqui também eu só uso em ocasião especial, ó. Acabei de passar também. Ó como fica lindo o couro dela. O brilho. E essa daqui eu uso no meu dia a dia. Quando eu vou no mercado pra levar documento, celular, eu uso muito elas. Então, eu acabei de passar o paninho com a maciante. E elas já estão secando aqui em cima da cama. Então, meninas. Até soltei o cabelo. Porque eu fiquei assim, ó. Baixando a cabeça e foi descendo o coca. Eu soltei logo o cabelo, porque ele tava molhado. Vim terminar. Olha. A jaqueta eu deixei aqui, né? No cabidezinho aqui pendurado. Pra secar. Aí, ó. Vou tirar elas daqui agora. Eu fechei a gaveta aqui. E emperrou aqui. Deixa eu ver. Aí, pessoal. Eu vou tirar elas aqui. Colocar aqui em cima da cama. Deixar aqui. Depois eu guardo. Deixa elas aí. Ó. Aí, aqui nessa gaveta. O que é que eu fiz? As tixantezinhas, né? As minhas nove tixantezinhas. Eu coloquei aqui. Também tem uma camisola minha aqui. Minhas roupas de praia estão aqui. Minhas lingerie estão aqui, ó. Ficaram bem organizadinhas. Lingerie. Roupa de praia. E as tixantezinhas. Coloquei até um sabonetezinho aqui, ó. Pra dar um cheirinho gostoso. Aí, aqui agora, nessa parte, eu fiz o seguinte. As blusinhas aqui, ó. De calor. Eu coloquei aqui. Os vestidos. Ficaram tudo aqui, ó. Assim, ó. Empilhadinho, ó. Porque não tem cabido pra pôr. Porque o espaço do guarda-roupa é pequeno, né? Ó. Ficaram todos aqui os vestidos. Os dez vestidos, né? Aí, aqui, ficaram as minhas cadigãzinhas. Jaqueta jeans. É, jaqueta assim que eu tenho, tipo... É, jaquetinha tipo de lona. É, blaze. Cadigãzinha, assim, de renda. E por aí vai. Mais blaze. Mais blusinha social de manga. Mais blusinha de frio, assim, ó. Ficaram todas aqui, nessa parte aqui, ó. E aqui os vestidos. E aqui embaixo, minhas calças jeans ficaram aqui. Essas peças aqui da frente são peças aleatórias que eu uso no dia a dia. Também coube aqui também algumas, ó. Peças aleatórias que eu uso no dia a dia. Lá atrás ficaram as saias. Aqui, ó. Aqui atrás ficaram todas as saias. E aqui as peças aleatórias do meu dia a dia, tá bom? Aí, subindo aqui, ó, pra cima. Essa porta tá me irritando. Olha o barulho. Ó. Aí, aqui ficaram os meus calçados. Dá pra ver, né? Ficou bem limpinho, bem organizadinho, ó. Quando eu precisar sair, não vou ter pressa. Quer dizer, não vou ter preocupação de tá tendo que ainda procurar qual eu vou usar e qual... E se eu vou ter que limpar ainda. Aí tá tudo limpinho. Aí, saindo daqui dos calçados, eu venho aqui, ó, diretamente pras bolsas, ó. Deixei elas aqui em cima, bem organizadinho, ó. Aqui eu tô usando no dia a dia atualmente. Essa outra também aqui, ó. Essa também tô usando muito. Essa e essa, no momento, eu não tô usando quase nada. Porque eu não tô saindo, né? Pra ocasião especial, assim, de festinha. Essas coisas eu não tô saindo. Então, é isso aí. Deixa eu descer aqui do pódio. Que eu tô em cima da cama. Aí, ó. Aí, aqui agora, gente, eu vou pegar minha neném aqui, ó. Minha jaquetinha aqui, ó. E vou colocar nessa parte aqui. Que é pra elas ficarem bem guardadinhas também. Já secaram. Guardar elas aqui, ó. Essa daqui não tá querendo encaixar muito, não. Porque ela é grandona. Mas vai ficar aí. Ó, ficaram todas limpinhas. Todas cheirosinhas. E fim. Tendi. Que nem diz o filme no final. Tendi. Então, beijo, amores. Espero muito, 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 muito que vocês gostem desse vlog, tá? De limpeza e organização na parte das minhas roupas e bolsas. Acho que eu não falei de sapato, não. Mas entrou em sapato também. Aprendam aí com a Maria, menina. Que eu aprendo muito com vocês. Beijo, meus amores. Muita gratidão pela companhia do dia a dia. E não esqueçam do meu joinha. Pelo amor do Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Não esqueçam do meu joinha. E quem tiver Instagram, vai lá me acompanhar. Maria, já se entendeu. A senhora Maria. Não esqueça de ir lá no meu outro canal. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Bye. Bye.